Você precisa fazer essa torta portuguesa super fácil e com massa super fofinha! Em um recipiente, adicione 2 ovos, 170 gramas de iogurte natural, 1 colher de chá de sal e misture bem. Acrescente 1 cebola picada, salsinha e cebolinha a gosto, 100 ml de óleo, 250 ml de leite e misture novamente. Depois, adicione 300 gramas de farinha de trigo e agregue. Adicione a farinha aos poucos. Por último, adicione 1 colher de sopa de fermento em pó e misture levemente. Despeje em uma forma untada com óleo e espalhe bem. Por cima, adicione 150 gramas de bacon frito, 150 gramas de presunto picado, 170 gramas de milho e 2 ovos cozidos. Finalize com salsinha e cebolinha a gosto e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. E se você também ama receitas de torta salgada, deixe aqui nos comentários. Eu adoro torta! Teste essa receita aí na sua casa e depois me conte aqui nos comentários o que achou. Um beijo e até a próxima receita! Teste essa receita! Teste essa receita! Teste essa receita!